Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã eu te convido a orar junto comigo a poderosa oração para chamar o anjo da guarda. Essa oração faz uso da gratidão, da apreciação e da expressão sincera do seu amor por Deus e pelo seu anjo protetor para você pedir que essa força angelical esteja contigo nesta manhã e ao longo do dia abençoando cada passo que você der. Vamos lá, ore junto comigo. Bom dia, meu anjo protetor, que zelou por minha noite de sono. Gratidão pelos sonhos agradáveis que tive, pelo descanso físico e mental e muito obrigado pela noite de paz e tranquilidade. Eu desperto nesta manhã, cheio de plenitude e com profunda felicidade em meu coração por saber que estará comigo ao longo do dia. Venha em meu auxílio nesta manhã. Meu anjo da guarda, proteja-me neste dia de todas as armadilhas. Meu anjo da guarda, ilumina-me neste dia para que meus pensamentos sejam direcionados apenas para o que é bom e positivo. Venha em meu auxílio nesta manhã. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que sua paz me ajude a tomar decisões sábias e inteligentes. Meu anjo protetor, nesta manhã, eu agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser meu defensor. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser meu bom intercessor diante de Deus o nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta manhã, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para me abençoar com paciência, discernimento, sabedoria e amor. Derrame suas bênçãos de prosperidade. Me ajude a cumprir todos os meus afazeres, para que eu me sinta preenchido pela sua energia divina, angélica e espiritual. Que todos os meus pedidos sejam levados por ti ao trono de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, neste dia, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus serão resolvidos. Que ao longo do dia, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar que Deus me ama o tempo todo. Meu anjo abençoado, esteja comigo o tempo todo e que nos bons e maus momentos eu possa sentir sua presença comigo. Seja meu intercessor neste dia. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim, meu santo anjo da guarda. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas e que ao final do dia eu possa dormir profundamente na certeza que sua proteção é diária e eterna. Eu aceito que suas bênçãos celestiais sejam derramadas aqui e agora. Faça o seu pedido. Se você tem algo especial para pedir ao seu anjo da guarda, fale neste momento. Conclua dizendo, Milagres angelicais são coisas naturais. Milagres angelicais acontecem o tempo todo. Neste dia, eu aceito que a fonte de milagres divinos me ofereça uma saída, capaz de preencher minha existência com amor, cura, dinheiro e felicidade. Que o melhor me seja dado para todo o sempre. Amém. Pronto. Sua oração foi feita e seu pedido apresentado. Apenas espere a presença poderosa do seu anjo da guarda no dia de hoje. Se você gostou desta oração, é muito importante que você clique no like e deixe um gostei neste momento. Se você quer ser avisado sempre que eu postar uma oração como esta, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Música Legenda Adriana Zanotto